O Evangelho da Missa de hoje, Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21, e eu faço questão de dividir em duas partes, a primeira é a que eu vou refletir hoje com vocês e a segunda fica para amanhã, nas missas que serão celebradas amanhã. A primeira parte, basicamente, é a seguinte, os pastores, depois que os anjos foram embora, os pastores vão ver aquilo que o anjo lhes havia anunciado, chegando lá encontram a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, foi isso que nós escutamos na primeira parte. E no final do ano, começo do novo ano, eu queria que a gente tivesse o mesmo movimento que os pastores, que a gente fosse ver o que foi que o anjo anunciou, assim como os pastores, eles foram ver a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, como fica muito claro pelo texto bíblico. Então, neste ano, a primeira coisa que a gente deveria colocar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, é ficar com Jesus, Maria e José. Não somente com Jesus, mas da mesma maneira que os pastores, Jesus, Maria e José, que é o que diz a Bíblia, que é o que diz a Palavra de Deus. E sublinhar que nós devemos ficar com Jesus, Maria e José, é colocar como que na frente os três amores da nossa vida, desde o ponto de vista sobrenatural, Jesus, Maria e José. Na semana passada, todo o nosso foco estava em Jesus. Sem deixar de manter os olhos na criança da manjedoura, também hoje nós olhamos para Nossa Senhora, porque todo final de ano, começo de ano, é a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Nada mais oportuno que celebrar esse dogma da nossa fé católica, Santa Maria, Mãe de Deus, quando esta mulher chamada Maria, acaba de ter o Filho de Deus e o reclina numa manjedoura. Por isso, todos nós vamos, como os pastores, a esta manjedoura. E chegando lá, nós encontramos Nossa Senhora, que faz como ela fez naquele outro texto bíblico, João capítulo 2. O grande conselho da Santíssima Virgem Maria, que é um conselho perene, e o conselho é esse, fazeis tudo o que Jesus vos disser. Quer dizer, nós vamos como os pastores, encontramos os três, Jesus, Maria e José, mas a Santíssima Virgem Maria e o Glorioso São José, focam, os nossos olhos colocam a nossa atenção em Jesus. fazeis tudo o que Ele vos disser. Vejam que as nossas festas em honra da Virgem Maria, em nada tira a glória de Deus, muito pelo contrário, o exalta mais. Porque nós exaltamos e adoramos a Deus com o Espírito da Santíssima Virgem Maria, aprendendo dela a grande adoradora. Quando Nossa Senhora faz com que os nossos olhos estejam voltados para a manjedoura do menino, então, como fez com os pastores, então, a minha mente, sinceramente, ela voa nesse momento, quase que num delírio de fantasia, porque é muito terno que Nossa Senhora coloque os olhos de todos os cristãos nesse bercinho, que nem merece o nome de berço, porque é uma manjedoura, nessa manjedoura do menino Jesus, com dimensões tão pequenas, mas tão pequenas. Bom, pessoal, eu disse que a minha mente voa neste momento, porque é interessante, quando eu penso nesse mundo que o nosso bom Deus criou, eu observo uma coisa, e vocês também já terão observado, que as leis que regem os grandes astros, as grandes coisas que Deus fez e colocou aí pendurado para enfeitar este mundo, as leis que regem esses elementos, eu estou pensando em galáxias, estou pensando nas estrelas, estou pensando em cometas, essas coisas gigantescas que o nosso Pai do Céu fez, que Ele criou. Curiosamente, as leis que regem essas coisas são tão fantásticas, tão maravilhosas, como as leis que regem o corpinho de uma formiga, que também é maravilhoso, é maravilhoso. Tanto o macrocosmos, esse mundo grande, como o microcosmos, esse mundo pequeno, de pequeníssimas coisas, é maravilhoso. A gente pensa, por exemplo, numa molécula de proteína, sem isso não haveria vida na Terra. É interessante. Se a força gravitacional fosse um por cento a mais ou um por cento a menos, não existiria o universo. Se a força eletromagnética não funcionasse como ela funciona, não haveria moléculas orgânicas, não haveria proteína e não haveria vida na Terra. Vejam só, é tão grandioso, a gente fala de, sei lá, de força gravitacional, de força eletromagnética, e encontra que o universo, que o nosso Deus fez, é uma coisa tão maravilhosa, mas não só nos elementos enormes, mas nos elementos pequeninos, muito pequenos. Sabe como eu imagino a criação? Eu imagino mais ou menos assim. Certo dia, o Pai olhou para o Filho e para o Espírito Santo, lá na eternidade deles. E lá no céu, tinha uma sala redonda, mas era uma sala grande, muito grande, 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 gigante, magna sala, uma sala enorme, redonda. Aí Deus olhando, o Pai olhando para o Filho e para o Espírito Santo, de repente, Ele fez surgir, umas pequenas poeirinhas, um grãozinho de poeira, menor que um grãozinho de poeira. E aí, de repente, Deus fez com que esse grãozinho de poeira fosse para o centro do círculo. Criou do nada. Não existia poeira antes. Um grãozinho de poeira, de repente, Deus faz do nada e coloca no meio da sala. De repente, Deus começa a olhar para aquele grãozinho de poeira e o olhar de Deus é tão penetrante que vai infundindo tudo aquilo que esse grãozinho de poeira vai produzir no futuro. de repente, com esse olhar de Deus tão, tão acertado, aquele grãozinho de poeira de repente se explode, se expande e vai tomando pouco a pouco toda a sala redonda, toda, toda ela. No futuro, os homens vão se chamar de Big Bang, só no futuro. Naquele momento, não. Então, aquele grãozinho de poeira explode. Aí, o que vai acontecer? Os anjos, eu imagino os anjos encantados, porque aquilo deve ter sido um show de luz, uma pirotecnia tão fantástica. Os anjos eram capazes de fazer pequenos fogos de artifício, mas eles não tinham visto uma coisa tão fantástica como aquele show de fogos de artifício com todas as cores, luzes e se expandindo naquela sala redonda, magnífica e os anjos ficam encantados e Deus, a cada olhar que Ele dá parece que muda os tons e as cores e aquilo vai ficando cada vez mais bonito. Os anjos aplaudem e aquilo vai crescendo, vai crescendo, a tal ponto que vai invadindo toda a sala redonda. Depois disso, começa primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Os anjos não contavam que Deus daquele início, daquele grãozinho de poeira ainda ia aproveitar algo daquilo que seria produzido uma espécie de argila do qual o Senhor faria o ser humano no sexto dia. Uma sala no céu redonda. Com essa minha imaginação, eu consigo explicar aquilo que diz no Apocalipse, que o céu vai ser novos céus e nova terra. tem que ser uma sala redonda porque a gente não consegue ver as dimensões do universo. Para qualquer lugar que você vai, parece que isso não tem fim. Mas é porque era uma sala muito grande que Deus tinha na sua eternidade. É uma coisa maravilhosa. Agora, isso a nível grandioso. só que me parece que quando Nossa Senhora e São José falam para a gente colocar os olhos na manjedoura do menino Jesus, então é de madeira. Daí eu me lembro da cruz que também é de madeira. E a nossa salvação tem a ver com o nascimento do Salvador na carne e com a morte do Salvador na cruz. os dois eventos estão muito unidos. Parece-me que a manjedoura do menino Jesus é como que um portal no qual você entra e descobre o mundo de Deus, o mundo sobrenatural. Sabe quando vocês devem ter assistido as crônicas de Nárnia? Lá tem um guarda-roupa onde as crianças abrem a portinha e aquela portinha é o portal para um mundo chamado Nárnia fantástico gelado que depois o gelo vai se derreter. Lá é fantasia mas aqui é realidade os pastores se aproximaram do portal de Belém se aproximaram dessa porta que é a manjedoura do Senhor e isso muda a estrutura da vida dos pastores muda a nossa vida mudou todo mundo agora a gente conta tudo antes de Cristo e depois de Cristo há coisas que fazem parte da nossa vida tipicamente cristã católica mudou a gente quer viver na graça de Deus mas olhem só quando a gente se aproxima da manjedoura e se abre esse portal para aquela sala redonda de Deus que se encontra no céu para esse mundo sobrenatural quando isso acontece conosco acontece através da pequenez como é pequena a manjedoura do menino Jesus vejam só as coisas grandes magníficas estão contidas nas coisas pequenas as mesmas ou melhor leis semelhantes que regem o macrocosmo regem o microcosmo aquilo que estava presente naquela grande sala de Deus está presente no pequeno becinho do menino Jesus só que é pequeno daí eu queria tirar uma consequência muito prática para nós assim como Deus quis mostrar a sua grandiosidade expressada naquela sala magna e redonda e maravilhosa no qual se expandiu o universo assim também Deus quer manifestar a sua glória através do portal de Belém só que é pequeno então a consequência prática é a seguinte já que Deus apostou nas coisas pequenas podendo fazer coisas gigantescas hercúleas maravilhosas grandiosas então por que que a gente não aposta também nas pequenas coisas como se fosse um portal para o mundo sobrenatural porque neste ano a gente não dá importância essa oração que a gente faz todos os dias é pequena mas é um portal para a eternidade por que que a gente não dá mais importância a pequena confissão que nós podemos fazer sei lá mais ao menos a cada dois três meses não esperar somente a semana santa é pequena mas é um portal para a eternidade a gente às vezes pensa que vai mudar muitas coisas sai ano entra ano e não muda quase nada o pessoal fala ano novo vida nova não luta nova luta nova onde vamos lutar contra os gigantes contra os gigantes que não existem vamos lutar para ser menos preguiçoso vamos lutar para ser menos vaidoso vamos lutar para fazer a nossa oração da manhã todos os dias sem falhar nenhum dia vamos lutar para ser menos egoístas e ajudar os outros especialmente uma pessoa que esteja mais necessitada é aí que a coisa se torna numa vida nova encontrando no pequeno de cada dia nas coisas pequenas na manjedoura um portal que se abre para a eternidade porque desde que o filho de Deus se fez homem todas as coisas humanas tem valor divino divino desde que o filho de Deus se fez homem todas as coisas humanas tem valor divino são as pequenas coisas por isso que propósito bom nós poderíamos fazer no início deste novo ano final deste ano começo do novo talvez um ou dois bem pequeninos bem pequeninos meu Deus então neste ano novo olhando a pequenez do teu nascimento fixando os meus olhos na tua manjedoura porque Nossa Senhora está me orientando para ti para tua pequenez eu vou procurar rezar o texto todos os dias é uma coisa pequena mas já vale meu Deus olhando para a pequenez do teu nascimento eu vou fazer um propósito bem simples eu que falto a missa várias vezes no domingo propósito bem simples eu vou a missa todos os domingos se não der no domingo vou no sábado à tarde que já está valendo você fala mas é tão pequeno padre isso é dever de todo cristão pois é mas às vezes a gente não cumpre o dever não cumpre o dever e quer fazer coisa extraordinária primeiro de cada dia se a gente não apostar nas coisas pequenas somos uns iludidos porque coisas grandes não acontecem nós não temos acesso àquela grande sala redonda de Deus onde começou lá tudo nós temos acesso à pequenez da nossa vida diária elevada pela graça de Deus transformada pela graça de Deus por isso vamos deixar de ilusões de fantasias ainda que eu fantasiei muito nessa homilia mas vamos deixar de fantasias vamos deixar essas quimeras esses sonhos irrealizáveis vamos ficar no de todo dia tratar o teu maridinho com carinho não dá nenhuma patada na tua esposa odiar a mentira a tal ponto que neste ano não vou dizer nenhuma mentira nada só vou amar a verdade coisas pequenas está vendo mais difíceis não é verdade é mais difícil do que fazer jejum três vezes por semana porque isso mata a gente transforma a gente nos faz melhores e não tenho nada contra o jejum tá acho que é bom fazer um jejum de vez em quando mesmo mas primeiro dever primeiro pequeno porque senão não encontraremos o portal para a eternidade depois que os anjos voltaram lá para o céu para a eternidade do pai provavelmente para esses espaços maravilhosos sem dúvida para esses espaços eternos maravilhosos o que que os pastores fizeram foram para a manjedoura foram para o dia a dia foram para o pequeno foram para as coisas do dia a dia vamos levar isso mais a sério somente assim se crescem na vida espiritual somente dessa maneira se fará algum progresso caso contrário é ilusão é ilusão é ilusão necessito de um milagre menos tá menos eu vou fazer um projeto de vida menos 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 cumpre o teu dever de cada instante e Deus que vê o que está escondido te dará recompensa segundo aquilo que está em Mateus capítulo 6 não é assim? e Deus que vê o que está escondido te dará recompensa além do mais se você for fiel nas coisas pequenas Deus vai te conceder as grandes mas tem que passar pela pequenez da manjedoura pela simplicidade da nossa vida isso é real isso é muito real isso não é fantasia mas toda essa realidade porque Nossa Senhora fixa os nossos olhares na pequenez do mistério da encarnação que é uma coisa grandiosa mas para nós se faz muito 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 pequeno que a Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe realmente coloque no nosso coração esse desejo grande de realizar as coisas pequenas com perfeição rádiz que é